O tempo é de 55 segundos e um centésimo. Resultado de Ana Ascioli, que é o primeiro Highlander pela Índica Santa Tereza, que seria a escola do Marcos. Redemos em pista para o nosso concorrente, Vandor Merezes, com a HSC Highland pela Índica Santa Tereza, que seria a escola do Marcos. O pagode é de Jóia de Valente, com romances e... Vamos preparar a Isabela Sardê e o KS na era. Rápido de Ana Ascioli, que é o Jóia de Valente. No time, show as mãos, it's just a scene I'm gonna be fine, because she can't do it I'm gonna sit down and I don't see you I'm gonna be wonderful I think it all get broke, just stay true Yeah! Everybody dance now! That's all! That's all! Take it out! Zero pontos nos obstáculos, um tempo de 51 segundos e 44 centésimos